Fala rapaziada, beleza? Bom, vejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na manhã com o nosso vídeo do dia de agarro, né? E bom galera, aconteceu uma coisa muito trágica, cara Eu achei que era o fim do agarro, cara O fim do agarro Por que galera? Sabe aquela extensão que eu usava antes pra... Pra ficar... Ih, travou Pra jogar e tudo mais? Então, não dá pra você jogar mais com ela, velho Caraca, velho, fiquei muito triste Porque era muito legal jogar com ela, velho, na moral Então, mano, praticamente... Sei lá, velho, sei lá, né? Sei lá, pode ser o último vídeo, não sei Ixi, quase morri, quase morri Ela era muito boa, cara Ela era muito boa a extensão, velho Muito bom mesmo Você podia ver se o cara te comia ou não, tá ligado? Era muito da hora, velho Era muito da hora E agora não tem mais, cara, não tem mais Será que o fim do agarro... Será, galera? E sei lá, mano, parece que a extensão era mais lisinho, tá ligado? É que era mais lisinho você jogar Pra você saber quantos pontos você tava, tá ligado? Era muito da hora, velho Era muito... E... E era um... Ixi, o Errol me comeu, velho Ai, agora também não dá pra jogar muito em multiplayer, velho Eu queria que voltasse, tá ligado? Fica dando umas travadinhas chatas também No normal, tá ligado? Sei lá, velho Eu curtia mais quando era coisado Era... Tinha extensão, velho Tipo, sei lá Era mais da hora Ixi Ixi, deixa os caras se comerem ali Deixa eles se comerem aqui Deixa eu comer um pouquinho aqui, normal Deixa eu comer um pouquinho aqui, normal Aqui, 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 aqui Aí agora, por exemplo, eu devo estar com uns 40 e pouco Eu não sei quanto que eu tô, tá ligado? Eu comi esse cara aqui Eu não sei quanto que eu tô, tá ligado? Então isso, ó, comi o outro cara aqui Deve estar com uns 70, por exemplo Pelo que eu, tipo, já sei jogando, tá ligado? Mas é complicado, velho, é complicado Eu curtia mais quando tinha extensão Que eu sabia se eu comia o cara ou não comia, tá ligado? Mas fazer o que, né? Não manda no joguinho Sai daqui, Goku Sai daqui, Goku Ó, agora eu não sei se esse cara me come ou não come, tá ligado? Eu não sei se ele me come ou não me come Isso que é foda, velho Se eu gostava da extensão pra caramba Sai, Goku Sai fora, Goku Sai fora Sai fora Sai fora Calma Ô, Error, se você parar pra me matar de novo Eu julgo que vou dar na sua cara, velho Na moral Filha da mãe Ah, eu tô bem triste aqui o negócio Ixi, senhora Aqui Boa, fiquei grandinho Fiquei grandinho Fiquei grandinho Fiquei grandinho Beleza Fiquei grandinho Boa Boa, 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 boa Tô grande Tô grande já Tô ficando grandinho Tá, a gente comeu um monte lá Agora é só administrar Agora é só administrar Calma Tem que separar na hora certa Tem que separar na hora certa Calma Não compensa separar com esses caras aqui não Mas isso daqui compensa Esses daqui compensa Acho que agora eu não sei se eu como Eu não como, tá ligado Tô separando, velho Hashtag volta a extensão Hashtag saltar a extensão Você não como esse cara aqui? Não, né Mas aqui que eu como Eu não como, tô fechando ele aqui Você não tá fechando ele Você não tá fechando ele Vai Calma Vai Alguém eu vou comer Alguém eu vou comer Eu quero baixar esse cara Acabou Ah, já vem então Vem, vem Separei pra comer mesmo, vai Ah, vim até aqui pra não comer ninguém? Ah, pelo amor de Deus, cara Sabe o que é Sabe o que é Fica na sua 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 Boa Isso aí, cara Fica atrás dele Fica atrás dele, tá dando? Não vai ver acima de mim Não, deixa eu quieto Eu tô na minha Tô tranquilo Olha como tamponha, velho Tá fechando ele aqui Me chuta o tamanho dos caras Que coisa que eu como esse patinho Fica 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 patinho Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora É bom desistir mesmo É bom desistir mesmo Senão eu já te como aqui mesmo Se não, Francisco Será que fica moscando aí Pra você ver Beleza Vamos ver se eu como Algumas aqui Calma Por que ele tá dando pra ele? Dá pra mim, cara Olha o tamanho desse cara, velho Se olhar, vai dar pra ele As bolinhas ainda, velho Vai se ferrar Nossa, o cara tá gigante Dá pra mim, mano Fica esse Caraca Gordura pura Eu vou comer o gordura pura Eu vou comer o gordura pura Vem cá Gordura pura Batei um, beleza Comi um ali embaixo Ixi, vai dar muito ruim Isso daqui Vai dar muito ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai Vai dar ruim Vai Vai dar ruim Vai, vai, vai Calma Calma Muita calma nessa hora, galera Calma Calma Concentra 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 Calma Fica perto das bolinhas Aqui, ó Boa, boa Certo das bolinhas Já vem Já vem Beleza Comer mais um aqui Beleza Vem Dodge Vem Dodge Vem Dodge Aluguel pago Aluguel pago Aluguel pago Vem aluguel pago Vem aluguel pago Como é o aluguel pago Agora eu tô achando Porque ele tá verde clarinho Se eu dividir Eu como ele Mas eu não como Tá ligado Aqui Comer mais um Beleza Aqui Mais umzinho E só o tamanho desses caras vindo Olha o tamanho desses caras vindo Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Calma Isso aqui pode dar muito ruim Mas pode dar muito bom também Calma PUCUM PUCUM Você vem atrás de mim Vem Fica atrás de mim Fica atrás de mim Fica 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 atrás de mim Fica Isso Fica atrás de mim Fica Vem 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 Bem Vem 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 Eu não Comer ele mesmo Calma. Mano, vai dar muito ruim isso daqui. Vai dar muito ruim, mas eu vou. Eu vou na cala. Eu vou na cala. Eu vou na cala. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ó, vai dar ruim. Alguém vai morrer aqui. Idiota, fui eu. Que pariu. Obrigada. ? ? ? ? ?